Então, vamos lá, meus irmãos. Coração serenado nesse instante, feche seus olhos. Nesse instante, esqueça de tudo lá fora. Esteja à disposição de Jesus, como tantas vezes ao longo dessa semana Ele esteve à disposição sua. Agora é um tempo de se dedicar a essa relação, da gente aprender, da gente revisar juntos, na verdade, as lições que Ele deixou, a fim de que a gente possa crescer. Então, quando a gente lidar com Jesus, o maior beneficiado sempre é a gente, meus irmãos. Então, nesses minutos que teremos, reserve teu coração unicamente a Ele, se desligue de tudo. Abra seu coração. Obrigado, Jesus. Vamos pedindo, meus irmãos, em pensamento, em vibrações, por aqueles que sabemos que necessitam nesse instante. Então, eleva o pensamento àquela pessoa que você sabe que está precisando. Se essa pessoa é você, eleva o pensamento a Jesus. Peça a Ele aquilo que necessita. Na certeza de que nesse instante Ele adentra o teu lar. Então, imagine pela porta da tua casa, a presença de Jesus se faz. E Ele vai entrando em todos os cômodos. E vai irradiando bênçãos pela tua casa. E agora o teu coração se conecta ao dEle. E você olha para Ele e diz, eu sabia que você viria, como vê em todas as quintas. Obrigado, Senhor. Se teu coração está em aflição, irmão, irmão, irmã, sinta a presença de Jesus te consolando. Quando a sombra da tristeza Cobrir teus sonhos de ventura Quando você quiser chorar Diante da taça da amargura Quando a dor bater a porta Ferindo bem fundo o coração Quando a esperança é morta E a vida é amarga ilusão Olhe para trás Veja quanta dor Suplicas de paz Clamando amor Olhos sempre em trevas Mãos Mentigam pão Bocas que não falam E risos sem razão Quando a dor Quando a dor bater a porta Ferindo bem fundo o coração Quando a esperança é morta E a vida é amarga ilusão E a vida é amarga ilusão Deixe de chorar Volte a sorrir Você é tão feliz Volte a cantar Faça uma prece Seja grato a Deus Ele sempre abençoa Os filhos teus Que assim seja, meus irmãos Bom Então vamos lá Boa noite a todos Se você está assistindo pelo Youtube Bom dia ou boa tarde O importante é que nosso coração Esteja conectado nesse instante Obrigado por estar assistindo Obrigado por estar dedicando Um pouquinho do teu amor A esse nosso encontro A essa nossa live Seja muito bem-vindo Você que está vindo pela primeira vez E você que nos acompanha sempre A casa é nossa Bom, meus irmãos Hoje, continuando O estudo do livro Do nosso querido Deluca Alguém me tocou Capítulo 2 Dor é aprendizado Dor é aprendizado Então eu vou pedir licença Para vocês Para a gente desligar um pouquinho Não, eu não vou desligar Eu vou precisar do chat ligado Um minutinho Para a gente pensar em uma coisa A gente começa A nossa live de hoje Dizendo o seguinte Felizes os que choram Porque Deus Os consolará Porque Deus os consolará Capítulo de hoje Dor é o aprendizado E é com essa frase Que a gente começa O estudo do capítulo 2 Do livro Alguém me tocou Então vamos lá Vamos para a primeira parte Do livro que foi selecionada Diz assim Felizes os que choram Pois Deus os consolará Jesus Mateus 5 4 Há aparente contradição Nesse ensinamento de Jesus Como é possível Alguém ser feliz Se está chorando Quem chora Provavelmente está triste E se está triste Não poderia estar feliz Mas a contradição Desaparece Quando lemos A parte final Da frase Os que choram São felizes Porque Deus Os consolará A consolação Alivia o choro Faz secar As lágrimas Pois traz A luz da verdade Sobre o nosso pranto E Jesus afirmou Que quando conhecemos A verdade Esta verdade Nos liberta Então Meus irmãos Por que que eu deixei Aqui os comentários Ativados Porque eu gostaria De começar Refletindo na noite De hoje Num questionamento Uma pergunta Para o seu coração Né E se você sentir vontade E quiser escrever Escreva para nós Qual foi o motivo Que te levou A buscar Um centro espírita Pela primeira vez Ou se você é católico Qual foi o motivo Que te levou A ir à igreja Ou buscar O teu templo Né Como você estava Nesse dia Emocionalmente falando A primeira vez Que você pisou Num desses lugares Buscando a Deus Você estava sorrindo? Hum? Você estava Buscando A diversão? Bom Já começaram a escrever A dor Né Sentindo a dor Passando por momentos difíceis Eu tenho certeza Irmãos Que 99% Das pessoas Que estão aqui Estavam atravessando Um momento de profunda dor Como todos estão escrevendo aí O luto A dor A partir do meu filho A dor em relação A mediunidade Né Eu estava buscando Jesus Mas o que que isso Tem a ver Eduardo? E a partir de agora Eu vou pedir licença Para a gente Desativar os comentários Obrigado Viu? Pelos comentários Percebemos aqui Que todos estavam Atravessando momentos De dores Momentos de dores Né Isso vai ser importante Para o estudo De hoje Mas o que que isso Tem a ver Com a frase De Jesus Eduardo? Bem-aventurado Aquele que chora Ou Feliz Aquele que chora Eu não entendo Sabe Eduardo Quando você leu Essa frase Feliz Os que choram Pois Deus Jesus Pois Deus Os consolará Sendo falada Por Jesus Parece até que Jesus Foi insensível Dizendo Que os que choram Tem obrigação De ser feliz Parece estranho mesmo Né meus irmãos Por isso que primeiro Antes de mais nada A gente tem que entender O que significa O termo Né Feliz Que vem de Bem-aventurado Né Bem-aventurado Aqueles que choram Não significa Feliz Né De estar sorrindo Feliz De estar alegre Não Imagina Jesus Dizendo Né Pros cristãos Perseguidos Aos leprosos As pobres Viúvas Ó Você Tem que estar feliz Porque você está sofrendo Ó Você tem que estar feliz Porque você está chorando Não Isso não combina Com Jesus Não combina Com Jesus Cheio de amor Né Por isso A gente tem que buscar Pra gente entender A lição de hoje A tradução Correta Que mais se adequa Ao termo Bem-aventurado Né E a gente vai buscar Lá na origem Né No hebraico Do termo Bem-aventurado Que significa Estar A caminho Estar Em marcha Essa É a tradução Correta Que vem do hebraico Então Vamos Vamos Modificar a frase Trazendo esse sentido Aquela frase Que diz Bem-aventurado Que chora Na verdade é assim Está em marcha Aquele que chora Está em progresso Aquele que chora Porque Deus O consolará E agora Que a gente Trouxe o significado Real dessa frase Que mais se adequa A nossa realidade A gente vai lembrar Novamente Da tua história Do primeiro dia Que você foi ao centro Ao seu templo Sim De cada um de vocês Da história de vocês Quando vocês Buscaram Deus Pela primeira vez Bem-aventurado Naquele instante Você foi Você foi Você foi Ou você está sendo Porque talvez alguns Estão passando por isso agora Porque você decidiu E ao encontro de Deus Buscar o seu consolo Buscar o seu consolo Mas olha só O que diz Por exemplo Aquela canção linda Que acho que todo mundo conhece Que diz assim Olha só Esse trechinho de canção O que ele diz O pedido Que se faz Que Roberto Carlos fez De forma sábia Ao compor essa música É que Se alivie O peso Da cruz Mas não que retire Esse peso Ele não pediu assim Me tira A cruz Não Sabe por quê? Porque é a cruz Que representa As dificuldades As dores Da nossa vida Que justamente Nos conduz Para perto de Deus Para que a gente Busque o seu consolo Vocês perceberam? Eu entendi Eduardo Mas Como é que Deus Pode me consolar? Como é que Deus É capaz de tirar A dor de uma perda? A dor de uma depressão? A dor de uma traição? Na verdade O consolo dele Ele te consola Quando ele te mostra A verdade E qual é a verdade Que Deus me mostra Que me consola A verdade É a justiça Da lei divina E aqui a gente vai Para a parte 2 Do livro Diz assim A consolação Prometida por Jesus Resulta Da compreensão Da justiça Das nossas lágrimas Qual justiça Está por trás Das nossas lágrimas? Ninguém Sofre Sem razão Sem uma causa Que justifique O seu pranto Do ponto de vista espiritual As dificuldades Pelas quais Hoje passamos Foram criadas Por nós mesmos Nessa vida Ou em vidas Precedentes Geralmente As lágrimas Que hoje Derramamos São as mesmas Que ontem Provocamos No próximo A dor Que ontem Causamos Aos outros É a dor Que hoje Nos atinge Como explica Emmanuel Cada criatura Reencarnada Permanece Nas derivantes De tudo Que fez Consigo E com o próximo E aqui Meus irmãos Enfim A gente começa De fato Pelo menos A tentar explicar Um singelo aspecto Da lei divina No que diz respeito A dor Como ferramenta De aprendizado E meus irmãos Antes de mais nada Eu quero que Pelo amor de Deus Eu não quero que Ter a pretensão Jamais De querer explicar Deus Porque Deus É inexplicável Porque Deus É a inteligência suprema E eu Eu? Eu Eduardo Até hoje Às vezes Eu ainda erro Taboado Do sete Então A nossa pretensão De hoje É de tentar Capacitar O seu espírito Sim O seu espírito Para poder lidar Com as adversidades Da vida Sem revolta Sem sofrimento Demasiado Sem Coitadismo Né? E para a gente Fazer isso A gente precisa Entender Os três aspectos Principais Da lei de justiça Que são Arrependimento Expiação E reparação Arrependimento Expiação E reparação Isso está lá No céu e inferno Né? Um dos livros Da obra de Nosso querido Allan Kardec Então nós vamos Falar um pouquinho Sobre o que cada um Desses Três Três ferramentas Significa E a importância Que ela tem Para o nosso Espírito A compreensão De como Utilizamos Essas ferramentas Para que a gente Passe pela dor Não em vão Mas para que a gente Compreenda O processo pedagógico Dela Né? Então nós vamos Começar falando Sobre o arrependimento Né? Arrependimento Quando a gente Pensa Né? Em alguém Arrependido A imagem Que nos vem A mente Muitas vezes É de uma pessoa Chorando Né? Copiosamente De alguém Lamentando Uma aflição Mas isso Meus irmãos Isso não é arrependimento Né? Isso talvez É consciência pesada Isso talvez É uma angústia Causada Talvez pela culpa Talvez pelo remorso Enfim O Haroldo Né? O Haroldo Dutra Ele diz que No Novo Testamento A palavra Arrependimento Ela aparece Da seguinte forma Olha o quanto Isso é importante Arrependei-vos Porque é chegado O reino dos céus Mas a palavra Original Né? Que foi traduzida Como arrependimento Né? Lá no hebraico Que está lá Ela significa Metanoia É a palavra Metanoia E essa palavra Que deu origem A tradução Como arrependimento Ela significa Na verdade Transformação Da mentalidade Então O verdadeiro Arrependimento É quando você Muda a mentalidade Que gerou o fato Que você cometeu Aquele fato Que te desagradou Isso é arrependimento Quando a gente muda A mentalidade Né? Por exemplo Você acreditava Que relacionamento Era Assim 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 Você acreditava Que ser feliz Era isso Isso E aquilo Você acreditava Que amar Era aquilo Aquilo Outro E aquela outra coisa Né? Então Essa mentalidade Essa crença É que fundamentava A sua ação Né? E se você Continua Com a mesma mentalidade De sempre As suas ações Continuarão a ser também As mesmas de sempre Concorda comigo? E é por isso Que o espiritismo É uma obra Que se diz Renovadora do homem Porque ela muda A mentalidade da gente E mudando a mentalidade De tabela Ela muda A atitude também Né? A gente passa A encarar a vida E a si mesmo Sob um novo prisma Mudando a nossa forma De pensar Mudando a nossa forma De agir Por quê? Porque o progresso Moral Sempre segue O progresso Intelectual Então O arrependimento Ele significa Mudar De mentalidade Né? Porque senão Se a gente Não muda De mentalidade A gente Entra num ciclo Vicioso Que não tem fim Ou pelo menos Que se sucede Por muitas e muitas E muitas Encarnações E é isso Que acontece Com a maioria De nós Lembra? A justiça divina Sugere o processo De arrependimento Expiação Reparação Mas e quando Não há O real Arrependimento Se não houver A real mudança De mentalidade O que que acontece? A dor Bate na porta Ela surge Novamente Até que a gente Compreenda Essa regra Até que a gente Entenda De fato O que o arrependimento Sincero Significa Né? E bem-aventurado É aquele que Compreende Esse ciclo Do arrependimento Da expiação E da reparação Porque é um ciclo Que nos convida A uma mudança De pensamento Em relação Aos acontecimentos Da vida Então Vamos trazer Da teoria Para a prática Sabe aquela pessoa Que você tem Uma dificuldade Danada Que todo mundo Tem Eu também tenho Todo mundo Tem alguém assim Né? Que hoje talvez Esteja te causando Um prejuízo E você se sente Injustiçado Por isso Ou sabe Sabe quando Roubaram seu carro Ou sua casa Ou você teve Um prejuízo material Muito grande Então Na outra vida Pode ter sido você Que foi desafeto De alguém Pode ter sido você Que praticou A injustiça Com alguém Ou que roubou De alguém Eu lembro De uma história Né? Do nosso querido Quincas Veloso Pessoa que eu tenho Um carinho muito grande Tem pessoal De Monte Carmelo Que conhece o Quincas E ele fez aniversário Fez 80 anos Acho que foi na semana passada E aí pessoal O Quincas conta uma historinha Que quando ele era jovem Né? E ele trabalhava Muitas vezes Ao lado do Chico Um dia ele chegou Triste Para trabalhar E aí o Chico Que sempre notava Olhou para ele Olhou para ele E falou assim Oi Quincas Você está triste hoje Meu filho? O que aconteceu? Ele falou Seu Chico Eu estou muito chateado Estou muito revoltado Estou triste Porque essa madrugada Entraram no meu escritório Chico E levaram tudo Tudo Não sobrou uma caneta Chico É por isso que eu estou assim Então Ele disse que talvez Naquele momento Ele esperava Um abraço Do Chico Um gesto de carinho Mas o Chico Olhou para ele E falou assim Oi meu filho Que bom Que bom né? É tão bom A gente devolver Aquilo que não é da gente Então Talvez Meus irmãos Naquele exato momento Se concretizava Uma reparação Talvez naquele exato momento Se resgatava Um débito Porque Talvez em outra vida Tenha sido Quincas Quem subtraiu Algo de alguém Né? Por isso Certa vez O Chico disse Para uma pessoa Que o perguntou Chico Mas você não fica triste Quando alguém te ofende? Ele diz Eu fico Mas eu ficaria mais triste Ainda se fosse eu O ofensor Porque Quando a gente Sofre algo Muitas das vezes Significa naquele instante Se a gente Aprende com isso Significa Um débito Resgatado Né? Agora se a gente Provoca algo Significa Uma nova conta Feita Né? E aí então Meus irmãos Às vezes a gente Olha uma pessoa Que está sofrendo Né? Que às vezes Vem com uma deficiência Que passa uma privação E aí a gente Fala Nossa Tadinho Né? É uma vítima Só que a gente Vai ver a ficha espiritual Dessa pessoa E essa vida De agora É a vigésima vez Que ela vem Como vítima Porque as outras Trinta Ele veio com a malgócio E não aprendeu E não aprendeu Né? Ah Eduardo Então Então eu não devo ajudar Essas pessoas Que passam necessidade Claro que deve Claro que deve O nosso dever É apacentar A dor do irmão O máximo Que nos for permitido Mas Jamais Acharmos que existe Injustiça Nos planos de Deus Para cada um De seus filhos Isso não existe Então A primeira base Da justiça divina Não se esqueçam É a mudança De mentalidade É o arrependimento Eficaz E a gente só muda Meus irmãos Quando a gente Compreende Que nesse mundo Pode até existir Injustiça Mas não existe Injustiçado Ou como diz Aquela canção Um novo olhar Diante da dor Que diz assim Mais ou menos Olha Tudo tem Um motivo De ser Nada existe Sem um porquê Mesmo que Não consigas Achar A justiça A justiça Não falha Jamais E a verdade Não tem medo De nós Note O que? As razões Elevadas Levadas da dor Fazendo você Refletir Sobre coisas Que nunca Pensou E que agora Não pode evitar O amor O amor Transforma É só querer Se amar Veja bem Veja bem O destino O destino É feito Por nós Somos Somos deuses Capazes De tudo Alcançar E você É alma Querida Demais Não se entregue Não Confie Na força Que traz A essência Do amor Está em nós Sinta Viva A fé Conduz a paz Console paz Sinta Viva É isso aí Como sugere Essa canção Note sempre As razões Elevadas Da dor Fazendo você Refletir Sobre coisas Que nunca Pensou Se eu não Tivesse atravessando Esse momento Jamais Eu pensaria Nisso E agora Não pode Evitar É um convite Não é? O amor Transforma É só Querer Se amar Então é isso O segundo Pilar Da justiça Divina Vamos pra frente O primeiro É o arrependimento O segundo Pilar A segunda Ferramenta Da justiça Divina Afim de que a gente Compreenda O processo Pedagógico Da justiça Divina É a expiação Mas a gente Vai deixar A expiação Pro fim Vamos falar Do terceiro Que é a reparação O que é reparar Eduardo? Reparar É a gente Tratar Das consequências Do ato Isso É reparação Porque Existe Uma regrinha Básica No nosso mundo Que até o cabocloquim Lá do mato Conhece Essa regra E é a regra Mais importante Por isso Que Deus Permitiu Que ela Tivesse Acessível A todos E sabe Qual que é Essa regra? Se a gente Plantar Batata A gente Vai colher Batata Né? Então Pensa comigo Estamos falando De reparação Quando a gente Prejudica Alguém Adivinha Quem que vai Ter que ajudar Esse alguém Numa outra vida Você Eu Nós Né? Quando a gente Encontra uma pessoa E faz um mal Danado Para ela Perturbando Espiritualmente Emocionalmente Afetivamente Adivinha Quem vai Receber Essa pessoa No seio Do próprio lar? Você Eu Nós Mas Irmãos Olha que Interessante O processo Da reparação Que a gente Não pode Confundir Jamais Com Vingança Divina Tem gente Que pensa Assim Deus castiga Jamais Pelo amor De Deus Não existe Vingança Divina Não queira Encontrar Sentimentos Humanos Em Deus Primeiro Porque ele Não é um Homem E muito Menos Seria um Homem Vingativo Né? Então Olha o Caso Por exemplo Da mãe Do André Luiz Um espírito De elevada Envergadura Moral Né? Então Quando Desencarna Ela vai Visitar O André Luiz Numa colônia Inferior A dela E essa colônia Se chama Nosso Lar Né? E é inferior A dela Porque a colônia Da mãe De André Luiz Era mil Vezes Mais evoluída Do que os espíritos Que estavam Em nosso lar Né? Então Quando a gente Espírita É doido Para ir para o Nosso lar Né? Ele fala assim Quando eu morrer Eu queria ir para o Nosso lar Meus irmãos Tem que sonhar alto A gente tem que falar assim Quando eu morrer Eu quero ir lá Para a colônia Da mãe Do André Luiz Brincadeira Brincadeira Se for para o Nosso lar Já estou agradecendo Né? Mas falando sério Então Quando a mãe Do André Luiz Vai visitar O André Luiz No nosso lar Ele pergunta Ele pergunta para ela Pelo pai dele Né? E ela responde Que o pai dele Está nas regiões Umbralinas Ainda No inferno Entre aspas E lá ele está Acompanhado Das suas duas amantes Né? Que eram amantes dele Quando ele estava vivo E aí o André Luiz Fica muito aflito Fica muito confuso E diz Mas mãe Como é que a gente Vai fazer mãe? Para a gente ajudar O meu pai? Para ajudar ele Sair daquela situação? E ela diz Não se preocupe Meu filho Porque eu já tenho Um plano Traçado E aí a gente percebe Meus irmãos O aspecto amoroso Da reparação E não vingativo Olha a forma Como a misericórdia Divina Atuou nesse caso Qual foi o exemplo Que você acha Que o pai Do André Luiz Deu Para essas duas amantes Que ele teve Aqui na terra Que tipo de exemplo Ele deu para elas? O pior tipo possível Né? Imagina Um homem rico Casado De sucesso profissional Que tinha uma mulher Magnífica Que era a mãe Do André Luiz Então ele tinha tudo E o que ele fez? Traiu Enganava a esposa Trocava o afeto E o amor puro Da esposa Pelas tentações Da matéria Pelo sexo Luiz mesmo Que trabalho Que esse pai É a justiça divina Para castigar Para castigar Para castigar O que ele fez No passado? Não Não Castigo não existe No vocabulário de Deus Não foi para castigar Foi para mostrar A cada criatura Envolvida na situação Que só O amor fraternal É capaz De reparar As arestas Do espírito E por fim Já falamos Já falamos Sobre o arrependimento Sobre a reparação E vamos falar De expiação A expiação Ela é O alicerce Principal Da pedagogia De Deus Porque O que Significa A expiação? No que Constitui A expiação? Expiação Se constitui Em hoje Você ocupar O lugar Daquele que Você feriu Ontem Entendeu? Por exemplo De forma Bem simples Você já bateu? Você já Humilhou? Você já Saiu Por cima Numa situação? Isso é bom, né? O nosso ego Adora Mas isso É péssimo Para o nosso Progresso espiritual E é por isso Que existe A expiação A expiação Ela constitui Não em bater Mas em apanhar Não em humilhar Mas em ser humilhado Não em sair Por cima Mas em sair Como diz o mineirinho Com o rabinho No meio das pernas Para ver se aprende A ter humildade Né? Expiação É isso Ela te coloca Ela te coloca Na posição Daquele que você Não respeitou Daquele que você Não observou Antes de agir Daquele que você Não se colocou No lugar Porque se tivesse Se colocado No lugar Não teria agido Dessa forma Né? E é por isso Que a expiação É o grande Elemento pedagógico De Deus Né? Porque ela te coloca Numa posição De fragilidade E agora Irmãos Fica a grande Lição Dessa noite Para que a gente Deixe de apontar O dedo Para Deus Ou para o outro Que me fere No serviço Na família Onde quer que for Para que a gente Deixe a posição De vítima E entenda Uma coisa De uma vez Por todas Entenda o que eu Vou te dizer agora Na verdade Verdadeira Ninguém Te faz mal Ninguém Nos faz mal As pessoas São apenas Instrumentos Para devolver A nós O próprio mal Que nós fizemos No passado Vocês entenderam? As pessoas São meramente Entregadores Dos nossos Próprios erros Do passado Porque nós Nós só herdamos De nós Mesmos Então não precisa Ficar com raiva De quem te faz mal Só está te fazendo mal Porque no passado Fez mal Alguém Agora Você vai romper Esse ciclo Ou você vai Continuar Pagando na mesma moeda E é por isso Que Joana de Ângeles Nos diz O mal Que nos causa mal Não é o mal Que nos fazem Mas é o mal Que fazemos E é verdade Meus irmãos É verdade Porque o mal Que fazemos Vai ter que sofrer A ação de quem? Da justiça divina Vai ter que passar Pelo arrependimento Vai ter que passar Pela expiação Vai ter que passar Pela reparação Né? Bom Então vamos Para a parte 3 Do livro Já quase chegando Ao final Que diz o seguinte Portanto Somos felizes Quando temos Problemas a resolver Porque assim Vamos nos harmonizando Com a lei divina Que ontem Desprezamos E por meio Do esforço Que realizamos Para superar Os obstáculos Que nós mesmos Criamos Vamos crescendo Materialmente E espiritualmente E quanto mais Crescimento Conseguimos alcançar Mais alegria E felicidade Seremos capaz De sentir Vocês entendem isso Meus irmãos? Vocês entendem O porquê Que a felicidade É uma construção Interna? Se você Entendeu O que eu disse Hoje Nessa live Se você Internalizou Eu tenho Certeza Absoluta Que você Vai ser mais Feliz Por que? Porque os problemas Vão deixar De existir? Não Mas você Vai mudar Seu olhar Sobre eles Entendeu? E agora Fica mais fácil A gente Entendeu Por que É bem Aventurado O que chora E olha Que forma Linda Que o nosso amigo Deluca Termina esse capítulo Ele diz assim Quando você Estiver chorando Mas chorando Com humildade Não é qualquer tipo De choro É chorando Com humildade E com o propósito De aprender A lição Que a vida Está querendo Te ensinar Tenha certeza De que suas lágrimas Estarão tocando O coração De Jesus E ele Estará pronto Para livriar O seu pranto E indicar O caminho Que você Deve seguir Que você Deve seguir Bom Então Meus irmãos Deixa eu só Fazer uma pausa Vocês perceberam O que eu li Sobre a questão Da gente chorar Com humildade Nem todos Os que choram Serão consolados Porque tem gente Que não está pronta Ainda para ser consolado Só está pronto Aquele que chora Com humildade Não é? Não com revolta O choro Com revolta Não leva ninguém A lugar nenhum O choro Com ódio O choro Com desespero Não Não O dia que você Chorar com humildade Se reconhecendo Pequeno E necessitado Do amor E do auxílio Do Cristo Antes mesmo Que a tua lágrima Caia De tua face O próprio Jesus Vai vir enxugá-la Acredite E se E se nesse dia No teu coração Ele for capaz De enxergar A humildade Do cordeiro Que se permite Ser guiado Pelo bom pastor Eu tenho certeza Que nesse dia Você vai ser capaz De ouvir A voz dele Dizendo A você E ainda Se vier Noites Traiçoeiras Se a cruz Pesada For Eu estarei Contigo O mundo Pode até Fazer você chorar Mas te quero Sorrindo Deus está aqui Neste momento Tua presença É real Em meu viver Entregue Tua vida E os teus Problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você Deus te trouxe Para aliviar O teu Sofrimento Ele o autor Da fé Do princípio Ao fim De todos Teus Momentos Então Agora Põe a mão No seu coração Feche os olhos E ora Comigo Meu bom Jesus Eu sei Que você Consegue ver As lágrimas De dor E de sofrimento Que rolam Pelos meus olhos Estou doente Sofro Injustiças Incompreensões A aflição Tem sido A minha companheira Nos últimos tempos Mas hoje Jesus Hoje Eu aprendi Que nada Me ocorre Sem que haja Um propósito divino Para a minha vida Aprendi Que Deus Está querendo Me levar Para uma situação Melhor Do que aquela Que eu desejei Ajude-me Cristo amigo Ajude-me A entender Que se eu Fui as causas Dos problemas De agora Posso também Ser a solução E que minhas lágrimas De hoje Possam irrigar O solo Da minha felicidade De uma felicidade Que está Desde agora Nascendo Em minha vida Que assim seja E não esqueça Da voz de Jesus E ainda se vier Noites Traiçoeiras Se a cruz Pesada for Eu estarei Contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Deus está aí Nesse momento Que assim seja Meus irmãos Certeza Que ele está Que ele está aí Nesse momento No seu lar Pertinho do seu coração Pertinho de você Basta você permitir Basta você se atentar A presença dele Obrigado pelo carinho Obrigado pela tua presença Uma vez mais Que Jesus Adentre O seu coração Que adentre A porta do teu lar E que possamos seguir De mãos dadas Porque Eu acho que Alguém me tocou E eu espero Que tenha tocado Você também Um beijo No fundo da sua alma Fiquem com Deus E até semana que vem